Só salveu rapaziada, começando aquela vídeo usada, meus parceiros, o vídeo de hoje é em forma de despedida da T9, certo? Tinha tirado o escapamento dela pra gente poder fazer aquele vídeozão, tá bom? E mano, tô com o coração apertado de mandar essa moto embora, mas como eu já falei, é por um propósito maior, tá vendo? Tinha até tirado o escapamento, coloquei esse GPS da Tige que eles mandaram pra eu poder fazer o vídeo pra vocês, tá bom? Vou até dar uma ligada na moto aqui, ó, vou tentar ligar com o cotovelo, vamos ver se vai. Tem que apertar a embreagem, ó. Ó o bagulho, hein, parça? E da fecha. Deve ter até bugado o áudio. Então, meus parceiros, que nem eu tava falando, eu vou fazer um vídeozão aí pra vocês de forma de despedida dessa moto, tá bom? Tô com o coração meio apertado, tá? Mas, meus parceiros, é uma coisa maior, mano, bem maior, tá vendo? Então, ó, vou tá tirando esse ferro aqui, que esse ferro é acessório, ele não é incluso. Vou tá tirando também esse suporte aqui, ó, de farol, ele também é acessório, tá bom? Tudo original Thrive. Vou tá tirando essa pedaleira, que ela é opcional, a original é igual essa daqui, vou tá colocando o original pra mandar embora, tá bom? E vou tirar também o nosso suporte da Tige, né? Eu não vou mandar esse suporte embora não, meus parceiros, ó. O negócio é mó chave. Conector CarPlay, pá. Certo? Mano, ó lá, ó, Tige. O negócio é mó chave, mano. Ele mostra a pressão dos pneus, ó lá, ó, caindo por hora. Como é que fala? Isso aqui é a bússola, é bússola isso aqui? É que eu tô olhando pela câmera. A hora que o sol vai se pôr, tá bom? Velocidade. Aqui, ó, pressão dos pneus. Mano, a pressão dos pneus, o bagulho tava embaçado aqui, ó, tava 41. Aí a gente tava andando, tá vendo que agora tá 39, a pressão do pneu traseiro e a do dianteiro tá 30. É porque, o que que acontece? Quando o pneu, ele tá andando, ele esquenta e ele dá uma esticada assim, né, meus parceiros? Então, tipo assim, aumenta a pressão. É, pelo menos foi o que eu vi aqui e mostra os graus que tá no pneu, tá vendo? Tá vendo? Ó, PSI e grau Celsius. Aí tava apitando, mano, quer ver, ó, se eu colocar aqui, ó, eu mudei pra 35, mas se eu colocar aqui, ó, vai em 36, ele vai começar a apitar lá, ó. Tá vendo? Vamos ver se vai. Não sei. Tá lá, tá vendo? Tá marcando, ele tá 39. E eu... ele começa a dar uma apita na tela, mano, eu não sei qual que é a fita. Vamos ver, vamos dar uma girada aqui na roda dela, só pra ver mesmo, meus parceiros. Só pra entender mesmo se vai. Não sei, acho que não. Ixi, sei lá, mano. É só no... no coisa. Mas, enfim, achei bem legal essa opção aqui, porque mostra se o KM tá baixo ou não. Eu deixei 45, porque na Tiger vai bastante libras. Então, o negócio é embaçado, meus parceiros. Aí mostra tudo. Tem o CarPlay, que o Bluetooth do meu celular vai estar desativado, tá vendo? Mas dá pra conectar com o Bluetooth e Android de alto, tá vendo? E tem o vídeo na câmera adianteira e traseira. Só não tá ligado porque eu deixei desconectado, porque eu coloquei ontem, não passou nem 24 horas, já vou tirar que eu vou desmontar a moto. E aqui, essa parada, tá vendo? Mas esse negócio aqui é uma mão na roda, meus parceiros. Liguei no pós-chave, que tem que ser no pós-chave, ó. Desligou a chave no contato, pá. Ele vai dar uns segundinhos na tela, ó. E vai desligar também, tá vendo? Apagar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apagou ele, desligou, certo? Vamos tá fazendo a remoção dele também, que logo mais eu vou colocar ele na CG. Certo, meus parceiros? Então acompanha o videozão, vou tá desmontando a moto. Não queria passar ela por agora, mas deu salve de todas as coisas, né, meus parceiros? E sou grato nele a tudo. Beleza? E... Você é louco, meus parceiros. Só vou me desfazer dessa moto porque é por algo maior, mano. Porque se não fosse, eu ficava com ela, pai. É uma moto que eu gosto muito. Mas vamos de marcha, aquele procedimentão. E marcha na boneca, vamos começar a desmontar de mim aqui. Meus parceiros, acabou que ficou tarde, certo? Já acabei aqui a desmontagem, a montagem. Eu não sei se eu mostrei ela pra vocês toda desmontada. Mas, ó. Tá assim, ó. Já tirei o protetor de farol que ele encaixava aqui, tá ligado? Ele saía aqui e tal. E saía aqui. Ele já não tem mais. Agora é só o farol mesmo. Tirei o tige, certo? Tirei os ferros daqui também. E as pedaleiras, né, meus parceiros? Aquelas pedaleiras. Era minha mesmo. Coloquei essa daqui. Essa daqui é bem top também. Só que eu achava a outra mais confortável. Essa daqui, tipo assim, ó. Ela tem essa borracha aqui, mano. Não acho tão legal. Nessas motos aqui eu acho mais legal só a pedaleira mesmo. Essa daqui tem a borracha. Essa daqui tá zero, meus parceiros, ó. Como a outra era acessório e, tipo, colocou desde zero. Então, tipo assim, essa daqui, mano. Você olha pra pedaleira e você fala assim, cara, o maluco andava de meia, mano. Andava descalço. Nem sujou a pedaleira. Tá ligado? Aí, ó. E é isso. Vou vender a moto. Ela tá com 3.000 km já. Nem todo rolê que eu mandei com ela eu mostrei. Aí, ó. Nem todo rolê que eu gravei com ela eu mostrei. Certo? Ó. Que chave. Tá com pouca gasolina. Que eu rodei bastante hoje. Mas vamos tentar ligar aqui, ó. Cotovelo. Coloquei o escapinho de volta. É isso, ó. Dá para os meus parceiros. Que faça um novo dono feliz. Igual me fez. Certo? Quem sabe aí, depois vem outro foguete para o canal. Pá. Não vou dar muitas expectativas. Beleza? Mas deixa o like. Compartilha com os parceiros. Se inscreve no meu canal. Vamos de marcha. Até o próximo videozão. Valeu. Falou. E é nóis, rapaziada. Acompanha aí. Que nesse mesmo vídeo. Quando o cara vir buscar ela. Eu vou estar mostrando ela para vocês. E ir embora. Fechou? Vamos de marcha. Saverinho chegou, pá. É, meus parceiros. O Taigão vai embora, hein, mano. É isso. Foi vendida. Tá. Vai. Tá indo embora. Agora vai. Agora vai. Aí, meus parceiros. Vamos dar uma ligada aqui. A última ligada dela aqui, hein. Vamos ver? Vamos aí. É. Bora. Placa dela, nunca usada. Chave, chave reserva. Chave reserva era a chave, hein, mano. Tá. Os miolinhos. Tudo. Foi embora, meus parceiros. Vamos lá, toca aí. Já foi. Faço o próximo dono feliz demais. Igual me fez. Ó, essa troca, moleque. Essa troca é sincera, mano. Vou dar uma esticada. Vou dar uma esticada ali, ó. Ali vai ter um espacinho, ó. E vai dar pra dar uma esticada. Abriu pra nós aí, meu truta. E agora, hein. E agora, hein. É louco, cachorro. Nossa, esse aqui foi um dos meus maiores sonhos realizados, meus parceiros. Você é louco? Acho que antes dela ir embora, ela precisava saber que ela... Nesse seu potencial todo. Você é louco, mano. Que moto. Vou pegar outra, meus parceiros. Acompanha. Mano, não tem nem muito o que falar. Não vou ficar esticando muito chiclete. Vou só deixar vocês... Ouvir... O ronco da máquina. Pode vir qualquer uma. Essa moto aqui não tem pra ninguém, mano. Tem base não, um negócio desse. Não, 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 não. Não, não. works. Mas nós temos que ir. Não, 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 não. Não, não, não. Será que. yangla? Ai, A CIDADE NO BRASIL